E aí galera, Alexandre Leps aqui, estou aqui no meu PS5 meus amigos, em cima do Assassin's Creed Valhalla porque no vídeo de hoje eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Vamos estar resgatando alguns itens gratuitos aí, armaduras também gratuitas que estão disponíveis para Assassin's Creed Valhalla Esses itens estão disponíveis para quem é Prime na Amazon, tá? Vale muito a pena ser Prime lá na Amazon, não tô falando isso aqui porque eu tô recebendo nada pra isso Eu sou Prime na Amazon porque, pô, você paga assinatura lá, R$10 por mês Tem direito a frete grátis em qualquer coisa que você comprar Frete é extra rápido, chega rapidinho, ainda mais com a Black Friday, vai rolar amanhã, né? Ou hoje, não sei quando é que esse vídeo vai sair Outros benefícios é que você pode dar um sub também pra galera que você acompanha na Twitch você pode dar um sub e ajudar um criador de conteúdo que você goste Pode assistir as séries da Amazon na TV Ela tem um serviço igual ao Netflix, que é o Amazon Prime Vídeos Coloca lá sua conta logo na TV Inclusive, tava tendo algumas séries bem legais lá Eu tô assistindo, inclusive, Mr. Robot lá Bem maneiro, tá? Muito boa a série Essa série é antiga, tá? Mas ela tá disponível lá no Amazon Prime E aí, quem é assinante Prime Tá tendo também benefícios de vários jogos e tudo mais Itens que você recebe E o Valhalla fez também uma parceria aí com a Amazon nesse caso Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer aí o download desses itens E vou mostrar também alguns outros itens que estão gratuitos dentro do próprio jogo, beleza? Espero que vocês gostem Deixa as redes sociais do canal aí na descrição As lives estão rolando lá na roxinha É só procurar por Lapse TV Aparece lá Vai ser bem maneiro Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever E lembra do sininho aí Se não quiser perder nada Pro YouTube te avisar dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá então, meus amigos É o seguinte Primeira coisa que você vai fazer Você vai vir aqui no Google Vai procurar por Prime Gaming Aí você vai achar o game.amazon.com Clica nesse cara Você vai ser redirecionado É bom que você já tenha assinado o Prime lá no site da Amazon Não sei se é possível assinar aqui também Mas aqui vai aparecer Vai você fazer o login com o seu usuário lá da Amazon Ok? Depois que você fizer o login Aí, inclusive, aqui Ele já vai linkar a sua conta com a Twitch também Quando você fizer esse login no Prime Gaming Já vai fazer o login também com a Twitch Se você utiliza a Twitch Você já vai ter nesse mesmo usuário Logado lá Se você quiser ajudar algum canal Quem quiser ajudar o nosso canal Se você gosta do meu canal Tem essa opção aqui Já aproveita pra se inscrever lá Chama Lapse TV Aqui assim, ó Inscrição, dar um presente Vai aparecer a opção de você Dar um sub com o Prime É gratuito Você não gasta nada E você vai estar ajudando o meu canal Independente Se você não quiser ajudar o canal Tudo bem Mas segue lá Pra acompanhar as lives também Tá? Mas é um benefício que a Amazon dá Pra você ajudar o criador de conteúdo Se você for o Prime Gaming também E aí, dando continuidade A gente voltou aqui Você logou ali com o seu usuário da Amazon Aí, seguindo pro lado Vai ter aqui Assassin's Creed Valhalla A oferta acaba no dia 11 de janeiro Então a gente vai clicar aqui Resgatar agora Vincular conta do jogo E aí eu vou fazer a vinculação Conecte suas contas da Amazon e da Ubisoft Se você ficar na dúvida sobre qual conta você vai usar Você pode logar lá no Assassin's Creed Vem em Ubisoft Connect E olha a conta que você está usando atualmente Pra conferir o e-mail Pra você fazer o login do seu Ubisoft Connect certinho Beleza? Então, pra isso Você vem aqui Em gerenciamento de conta E vai ter os seus dados Informações da conta Por que você usa o mesmo e-mail Beleza? Voltando aqui então Aí vai aparecer Resgatado com sucesso Seu conteúdo resgatado estará disponível Quando você entrar em Assassin's Creed Valhalla Aguarde de 24h48 horas Para a entrega do conteúdo Agora basta você vir no inventário E os itens que você resgatou no Amazon Prime Vão estar aqui Capuz Carolíngio Está aqui Tem espaço pra 3 runas Já dá uma melhorada bacana também E a aparência visual é muito bonito também O peitoral está aqui Coraça Carolíngia Com espaço para 3 runas também Então é uma adição muito boa Se você tem o Amazon Prime Você já pega uma armadura muito boa Mesmo no início do jogo Ok? Temos aqui essa lança também Que é a Pique Carolíngio Muito bacana essa lança A questão é acostumar Que você vai estar usando uma arma Que usa as duas mãos Temos aqui também o Elmo Elmo Carolíngio Fica bem maneiro Olha só Detalhes meio dourados Maneiraço Essa armadura é muito linda, né? As armaduras aqui no Valhalla Estão muito, muito, muito caprichadas Temos aqui também A parte dos braceletes, né? Braçadeiras Carolíngias Mais 3 espaços de runas E a parte das calças Que é as calças Carolíngias, ok? Então, uma armadura excelente, né amigos? Se você não tem Amazon Prime Dá uma olhada aí Ver se compensa para você Eu, particularmente, acho muito barato A assinatura lá da Amazon Prime, né? Visto que eu posso assistir Amazon Prime lá na minha TV A vira e mexe eu faço alguma compra na Amazon Ganho o frete gratuito Super rápido também Posso até mostrar aqui também Aproveitar logo esse vídeo Para a gente resgatar Alguns outros itens gratuitos Mas esses ficam aqui Na parte do Ubisoft Connect Talvez algumas pessoas Não tenham visto, né? Você pode cumprir alguns desafios No Ubisoft Connect E tem algumas recompensas, ok? Aqui, ó Esse arco espartano mesmo De início A gente tem algum saldo Tá? E você pode ir aumentando esse saldo À medida que você Consegue cumprir algumas tarefas Normais no jogo E é uma arma lindária já Para você pegar logo no início Excelente também Temos aqui também Um conjunto de tatuagens Eu não ligo muito para tatuagem Aqui nesse jogo E tem também Uma personalização para o cavalo aí Todo tribal Se você quiser Estão aí, tá? Mas eu acho que o mais importante Dessas recompensas iniciais Do Ubisoft Connect É esse arco espartano Bem roubado, tá? Já vamos até dar uma olhada nele Aí, ó Você volta para o jogo Eles já aparecem aqui Então, olha só Arco espartano Tá vendo? Ele já tem espaço para uma runa também Ele já é um tipo diferente Dos outros dois, né? Dos outros dois arcos que eu tenho A classe dele é um pouquinho diferente Então, ele é um arco leve No caso Temos o arco de caçador Que é aquele arco mais tradicional O arco do predador Que é o meu favorito É o melhor Para você dar aí Os headshots, né? Virar na cabeça Matar o inimigo facilmente Arco leve Aumenta a chance de crítico E você consegue dar mais tiros, né? Mais rapidamente Mas tá aí uma dica Já é um arco lendário Que você pode resgatar lá No Ubisoft Connect Beleza? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe aí nos comentários Se esse vídeo já ajudou Não esquece de avaliar Com o like ou o dislike Fica aí o convite Para se inscrever no canal Lives lá na roxinha É só seguir Procurar por LapsTV E é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Aguardem mais vídeos E mais guias Do jogo aqui no canal Ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E... Fui!